Bom, já foi. Boa sorte para você, Val. Vamos falar de quem está chegando para engrossar esse elenco aí. Mancini treinou hoje na academia de musculação. Seria apresentado oficialmente à imprensa, mas não pôde dar entrevista. Problema no documento que ainda não assinou, né? Eu vi uma matéria, ouvi uma matéria ontem à noite, do médico Elias Natan, dizendo que o jogador não tinha concluído os seus exames médicos. Por quê? Para que não perdesse tempo aqui em Salvador. Eu acho até justo isso, né? E perderia tempo. Já fez agora no primeiro semestre. Fez há pouco tempo lá no Atlético Mineiro, então o Bahia está aguardando que o Atlético mande os resultados dos exames que ele fez lá em Belo Horizonte. E aí sim assina o contrato para ver se o Atlético tem algum problema. Do que ele fez ontem, foi aprovado, então o Bahia aguarda quando chegarem esses exames aqui. O Bahia assina o contrato com Mancini, que eu volto a dizer, que eu acho um bom jogador. Jogador que vai ter um futuro realmente muito bom. Se tiver motivado, jogar metade da bola que esse cara já jogou lá no Roma, no Internacional, no próprio Atlético Mineiro, vai ser uma opção muito boa para o Focão.